Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, mais um vídeo fresquinho no ar para vocês, tá? O nosso tema de hoje é o tudão do ser amado. Vamos saber os pensamentos, os sentimentos e a atitude. Lembrando a vocês que a matiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Para quem está no relacionamento ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa, tá? Alguém que já foi casada ou casado, está morando junto ou já morou junto, tá bom? Adapte a sua situação, Cambada de Exuá. Opção 3, Senhor Tranca Rua. Opção 4, Senhor José Pilintra. Para quem nunca teve nada, é uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você está desejando estar afim, ou que você já conhece, mas nunca teve nada sério. Já que foi tudo esclarecido, vocês já sabem como é a nossa tiragem, vamos dar início para quem escolheu a opção número 1, Pombogira Cigana. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá, Ixu? Canal Enigma do Oriente. Coloque o seu nome na corrente de oração. A corrente de oração hoje será feita com Pai Oxóssi, tá bom? Então coloque o seu nome, coloque o nome das pessoas que você gosta para você participar da nossa corrente de oração. Um beijo para todo mundo e vamos dar início à nossa tiragem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ou vai ficar solteiro o resto da vida. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, pessoal. Opção número 1, Pombogira Cigana. Vamos ver o que é Pombogira Cigana aí. É brincadeira, tá, gente? Opção número 1, Pombogira Cigana. O tudão do ser amado. Pensamentos, sentimentos e atitude. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Primeiro vamos agora aqui para os pensamentos, tá? Vamos ver quais são os pensamentos da pessoa que você ama, da pessoa que você gosta, da pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Opção número 1, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Traz a energia desse ser humano para cá. Isso é o que essa pessoa pensa sobre você. Os sentimentos. Mentaliza essa pessoa. Sentimentos. E agora a atitude. O que ela vai fazer? Vamos ver? Qual vai ser a atitude dessa pessoa? Pensamentos, sentimentos e atitudes. Tudão do ser amado, canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, Pombogira Cigana. O que a Pombogira Cigana vem trazendo em relação a essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo? Lembrando que é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, hein? Bom, já teve ou está tendo. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você, na carta 5 de espadas fala que essa pessoa hoje, eu vou falar primeiro para quem está separado. Essa pessoa hoje, ela está pensando em te dar uma vitória por rendição. O que seria isso? Essa pessoa está pensando em te dar razão sobre algum fato que ela vinha dizendo que você não estava certo, só que ela está tendo que dar o braço a torcer porque hoje ela te dá razão em alguma situação. Ou seja, você vai ter algum tipo de vitória por rendição. vejo que essa pessoa está disposta ou disposta a escolher uma direção, é uma pessoa que está se sentindo sacrificada, seja lá aonde estiver, da forma que estiver, ela não está bem, está passando por um certo sacrifício, a situação não está boa e vejo ela realmente querendo uma nova direção. essa pessoa está em total desacordo do atual momento dela. Ela não está feliz. É uma pessoa que eu vejo ela querendo ter um triunfo, querendo ter algum tipo de vitória, numa situação que ela deseja. Não é na situação atual que ela está. A situação atual que essa pessoa está não está deixando ela confortável. Ela está com uma energia desfavorável, aonde ela quer uma mudança, tá? Essa pessoa tem medo de te perder. Ou tem medo de perder ainda o amor que sente por você, tem medo que você perca o amor por ela, aí você adapte a sua situação. Mas o mais legal é que essa pessoa, ela vai escolher uma direção, ela já tem a consciência que ela precisa fazer isso, se ela quer realmente mudar a situação dela, tá? E vejo assim ela fazendo. Carta 7 de Copas, fala pra gente o quê? Sem dúvida nenhuma essa pessoa pode estar com alguém nesse momento, tá? Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo pode ter alguém na vida dela, mas essa pessoa não está contente com essa pessoa que ela está. Essa pessoa, ela precisa e vai mudar a direção da vida dela, porque está de desacordo a vida dela com o que ela sente, com o que ela quer. Ela pode estar com uma pessoa, porém, não está feliz com essa pessoa, a mente dela está com bastante dúvida nesse momento, pensa em você, e por isso ela pretende fazer uma escolha pra ter envolvimento emocional com você. Ou seja, os pensamentos desse ser humano estão em você, tá? E ela está em desacordo com o atual momento de vida que ela está passando. Ela tem muito apego a você, ou algumas pessoas aqui fizeram até feitiço, magia, alguma coisa, para poder mudar essa situação, e vejo que você vai ter êxito com o que você está fazendo. Isso é pra quem está fazendo. Então não perca o seu tempo se você não está fazendo nada em colocar no comentário que você não está fazendo nada. É sinal que não é pra você. Então o que acontece? Eu vejo aqui essa pessoa realmente, hoje, pensando em você com muito apego, com uma energia muito forte, com um apego emocional muito grande por você ainda, tá? É uma pessoa que eu vejo que ela não vai medir esforço para resolver essa situação, para poder dar um passo adiante. Os pensamentos dela estão levando ela a isso. Carta do Sol sai no sentimento. Essa pessoa te ama, quer ter sucesso com você ainda, essa pessoa sente a sua falta, tem orgulho de você em alguma situação, e pretende um dia ainda celebrar com você momentos, tá? Porque essa pessoa entende que ela está no caminho errado, e ela precisa realmente mudar essa situação. O sentimento dela por você mudou, sim. Hoje está mais forte. E ela está se carregando o mundo nas costas por ter tanto amor por você, por não estar junto com você. Na linha de sentimentos, essa pessoa deseja ainda formar uma família por você e te reencontrar. Ela quer se aproximar de você, se reaproximar, e assim ela fará. Como ela vai agir? Como eu estou dizendo, 5 de ouros. Ela vai sair desse sofrimento, vai acabar com esse afastamento, porque ela entende que o momento é de superar tudo o que está acontecendo para poder ter essa reaproximação. Carta 5 de copas. Essa pessoa está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você ou até mesmo pela separação de vocês. Ela está se lamentando. Por esse lamento, na carta cavaleiro de paus, vai fazer com que ela mande algum tipo de notícia para você para trazer uma estabilidade e oferecer de novo um reviravolta para essa situação para que o que ela esteja planejando possa acontecer. Essa pessoa quer envolvimento com você, quer demonstrar paixão. ela está com mais clareza, com mais certeza do que ela quer. E o caminho que ela quer seguir é você. Então não se espante se essa pessoa te mandar mensagem do nada, aparecer do nada na sua frente, tá? Porque eu vejo que vem aí uma energia de reaproximação, movida pelo desejo, ela vai agarrar a primeira oportunidade que tiver para poder ter essa reaproximação. Para você que está com essa pessoa, seu relacionamento está passando por muitas brigas, por muitas desconfianças e isso traz para você realmente um momento onde se você não resolver essa situação de alguma forma, você realmente vai perder essa pessoa para uma outra pessoa, tá? Eu vejo aqui essa pessoa se envolvendo com alguém e se você não corrigir, seja lá o que estiver acontecendo no seu relacionamento, tende essa pessoa a ficar com uma outra mesmo e ter um relacionamento sério, futuramente. Por quê? Essa outra pessoa está fazendo algum tipo de manipulação espiritual para tirar essa pessoa da sua vida. Essa pessoa te ama, mas ela já pensa em te deixar assim, largar a família, movida por um feitiço que está sendo feito, tá? O sentimento dela ainda são seus. porém, muita briga, muita desconfiança está fazendo essa pessoa começar a mudar o que ela sente por você. O que segura essa pessoa ainda é a família. É você, é a família que vocês construíram. Mas se você não se mexer para resolver essa situação, você vai perder de vez o seu relacionamento. O que essa pessoa vai fazer? Como eu falei, cinco de ouros. Se você não fizer nada, essa pessoa vai ficar sozinha, porque ela já está sentindo sozinha e vejo esse afastamento ficando cada vez maior. Cinco de copas. Essa pessoa já pensa numa possível separação. Se você não quer acabar com seu relacionamento, se mexa, tá? Porque ainda dá tempo de você resgatar, tirando realmente o que está atrapalhando do seu caminho. É o que a Pomogira Cigana manda te dizer. Pomogira Cigana foi a opção número um. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, gente. À medida que você se inscreve, o canal vai aparecer mais para outras pessoas que estão precisando. Então compartilhe esse vídeo, faça a sua parte. Não queira apenas ganhar. Aprenda a fazer também, que aí você vai colher os frutos do universo. Quando a gente se doa, faz alguma coisa por alguém, a gente recebe em troca. Se não combinou com a sua realidade, essa primeira opção que foi muito quente, assista a opção número 2 da Dona Maria Padilha, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, às 19 horas. e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Agora eu vou tomar aqui minha água, só um minuto. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, deixe aí nos comentários, o que você acha do nosso canal. Bom, vamos agora para a opção número 2, Maria Padilha. É a opção também para quem já teve relacionamento, é a opção também para quem está com essa pessoa, ou até para você que não está mais com essa pessoa, tá? Mas já teve um relacionamento sério com essa pessoa. mentaliza a sua situação, lembre-se que é uma tiragem para várias energias, e vem para o canal Enigma do Oriente. Salve, Dona Maria Padilha, o meu grande amor, a luz que me guia. Vamos ver o tudão do ser amado, pensamentos, sentimentos e atitudes. Lembrando que é uma tiragem para você, tá? que já teve relacionamento ou está no relacionamento. Já morou junto ou está morando junto. Relacionamento sério, tá, Cambalha de Exu? Salve, Pombogira, salve, Dona Maria Padilha. Esse é o canal Enigma do Oriente, e eu sou o Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Quero mandar um alô para todo mundo lá de Portugal, o pessoal está ligadão aqui no canal. Quero mandar um beijo para todo mundo do Brasil, Argentina, Colômbia, muita gente, Suíça, Suécia, Japão. Gratidão a todos vocês, gente. Pensamentos, sentimentos e atitudes, tudão do ser amado. No canal Enigma do Oriente. Aqui são os pensamentos, aqui são os sentimentos, e aqui são as atitudes. Quero mandar um alô para minha amiga Queiza, Queiza, um beijo, canal Goetia, uma vida de escolhas. Vai lá no canal da Queiza, dá uma moral para a Queiza lá, vai voltar a gravar os vídeos, né? Eu estive lá com a Queiza, lá no Cruzeiro, Cruzeiro, né? Cidade do Cruzeiro, muito bom, muito legal, me encantei com a cidade. Opção 2, Dona Maria Padilha, para quem já foi casado ou está casado, casada, adapte a sua situação, Cambada de Exu. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte, quais são os pensamentos dessa pessoa por você? As de espadas. Fala que essa pessoa quer tomar algum tipo de atitude, ela já pensa em tomar uma atitude, essa pessoa está com a visão diferente, tá? Vou falar para quem está separado primeiro, Cambada de Exu. essa pessoa pretende tomar atitude para ter uma vitória. Por quê? Ela acredita que se ela se mexer, ela vai ter alguma vitória relacionada a você. Essa pessoa aqui, hoje, ela está com capacidade de solucionar qualquer problema que vocês possam ter tido. Essa pessoa quer ter um esclarecimento, assim, racional, quer sentar frente a frente com você e quer esclarecer as coisas. Essa pessoa, hoje, quer ter uma conversa franca. hoje, ela já pensa em ter mais transparência nas coisas com você, em se abrir, né? Eu vejo aqui na carta 2 de ouros, essa pessoa criando possibilidade, se permitindo mudar para poder te agradar. Essa pessoa, hoje, entende que você tem uma importância grande nos caminhos dela e ela está disposta a mudar. Ela ou ele, tá, Cambada de Exu? eu falo ela no sentido feminino porque eu me refiro a essa pessoa, entendeu? Então, vamos lá. Essa pessoa, hoje, quer ter essa conversa, ela vai criar possibilidade para vocês ficarem juntos, ela vai ceder alguma coisa, ela já pensa em fazer isso, essa pessoa fez uma reflexão aonde, hoje, ela entende que ela tem que ceder alguma coisa, porque pessoa igual a você, ela não vai achar. tá rindo, né, Exu? É, pessoa igual a você, ela não vai achar. Então, ela hoje, entende que se estava ruim com você, pior sem você. Então, ela está com mais clareza depois desse momento que ela teve aí de reflexão. Sentimentos, o que ela sente por você? Nove de paus. Essa pessoa, ela sente uma paixão forte por você, não consegue seguir a vida dela porque ela fica olhando para o passado e lembrando de você e ela acredita que você também tem muitos sentimentos por ela, assim como ela tem por você. E esses sentimentos, ela acredita que são o suficiente para criar possibilidade para vocês terem, sim, um relacionamento ainda, porque ela entende que o caminho correto é você. O caminho correto é vocês superarem qualquer obstáculo juntos. Ela entende que vocês estão realmente juntos para poder superar esse obstáculo. Acredita que vocês juntos são mais fortes, tá? E já chegou ao limite, gente, da força de vocês. Ou vocês fazem alguma coisa para se acertar ou esqueçam um do outro e sigam a vida de vocês. A espiritualidade vai trazer para vocês uma oportunidade de conversar. E depois dessa conversa você que vai guiar os seus caminhos. Sentimento dessa pessoa por você existe. seis de paus fala que as coisas tendem a caminhar certo. As coisas estão no caminho certo para essa pessoa demonstrar o desejo por você e ter sucesso em te reconquistar. Eu vejo uma vitória vindo para vocês. Eu vejo que essa pessoa vai demonstrar o sentimento, vai retribuir o amor que você sente e vejo que depois de muita luta, muitos conflitos, vocês vão ter uma realização pessoal junto com esse ser amado aqui. Ou seja, se a pessoa pensa em você, quer conversar com você, tem sentimentos, vai demonstrar sentimentos, o sentimento dela por você é tão grande que você vai sugar suas energias. Por isso que você também não consegue seguir a sua vida adiante. Você até tentou ficar com alguém, algumas pessoas aqui tentaram, porém você não consegue esquecer esse Exu. Vocês estão ligados, você não esquece ela e nem ela te esquece. bom, como essa pessoa vai agir? A carta do mundo, a carta do mundo nos remete ao que, gente? Uma realização pessoal que você vai ter. Essa pessoa vai vir atrás de você, sim. Vai ter um sucesso essa situação. Vêm momentos felizes para vocês, tá, gente? Vocês têm uma conexão muito forte, vocês são parceiros ideais perante a espiritualidade. E o ciclo não acabou. Virá uma nova oportunidade para vocês tentarem resolver os obstáculos que aparecerão, apareceram e sempre vai aparecer, gente. Não existe conto de fada, só na televisão mesmo, tá? Ou seja, problema vai existir, vocês que têm que ter maturidade para passar por cima desses problemas. Essa pessoa vai agir para ter essa reconciliação. Cinco de espadas fala que essa pessoa por medo de te perder vai escolher uma direção e vai vir atrás de você. dez de ovos. Essa pessoa vem tentando reconquistar a família, trazendo mais estabilidade e dando uma chance para o amor, querendo um compromisso, querendo essa tão sonhada reconciliação aonde você também vai realizar o seu desejo. Canal Enigma do Oriente, Eita, tô virado lá na previsão, tô virado no carteiro. Tô mandando mensagem hoje para todo mundo. Olha que mensagem ainda, dona Maria Padilha. para quem está junto com essa pessoa, preste atenção. Essa pessoa pensa em tomar uma atitude para poder criar a possibilidade de vocês se acertarem. Essa pessoa vai falar para você também que você tem que fazer uma reflexão assim como ela está fazendo para vocês se acertarem de uma vez por todas. Entenda de uma vez por todas. O relacionamento de vocês causa muita inveja nos outros, tá? Então, dê valor a quem está com você. Vocês estão no caminho certo. A tendência aqui é que o amor de vocês possam prevalecer e vocês possam superar esses obstáculos. Aqui pede para ser superada a mágoa porque tem mágoa mas existe amor também. Amor suficiente para vocês ficarem juntos. Não coloque dúvida no relacionamento de vocês. Essa pessoa te ama, tá? Maus momentos todo relacionamento passa. Basta você aqui criar uma possibilidade para vocês se acertarem. Assim como essa pessoa também vai criar uma possibilidade para seguir o caminho correto que é estar com você. É permanecer nesse relacionamento gostoso. O que ela vai fazer? Carta do mundo. Essa pessoa vai cair na real que você é a companheira ou companheira ideal e vai resolver qualquer tipo de mal-estar que está entre vocês. Cinco de espadas. fala o que, gente? O medo de perder vai fazer vocês ficarem juntos. Mas escolha uma direção, não fique em cima do muro. Viva o seu relacionamento a dois. Pare de falar da sua vida para os outros. Dez de ouro. O sentimento da família vai prevalecer. Essa pessoa vai agir sempre pensando na família. Canal Enigma do Oriente Dona Maria Padilha manda o recado. E a Dona Maria Padilha mandou dizer o seguinte, tem gente aí que está devendo rosa para a Maria Padilha. Vai no jardim e coloque essa rosa. Tire o espinho e coloque lá. Nem que seja uma rosinha lá. Agradeça a Maria Padilha. Fala, Dona Maria Padilha, mostra para mim quem a senhora é. Tire o espinho dessa rosa e coloque no jardim, gente. Coloque com amor essa rosa no jardim e peça a Dona Maria Padilha das sete encruzilhadas para te mostrar quem é na sua vida. Não precisa ir numa encruzilhada, não. Faça como o tio Igor está falando aqui. Mas criança, preste atenção. Vai no jardim com amor e coloque essa rosa lá. Dona Maria Padilha, é com amor que eu estou te ofertando essa rosa. Tire o espinho, Exu. Coloque lá e você vai ver o que a Dona Maria Padilha vai fazer. Coloque no jardim bonito, tá, Exu? Bom, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Exu, não espera você perder para depois correr atrás. Aí, aí é complicado, hein? Proteja o seu relacionamento, tá bom? Vamos agora com a opção três, senhor Tranca Rua. Inclusive, hoje eu sonhei com o senhor Tranca Rua, que sonho maravilhoso. Salve, senhor Tranca Rua, meu mestre. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver com o senhor Tranca Rua, gente, os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa que você está gostando, dessa pessoa que você já conhece ou que está conhecendo. Eita, só aqui para você ficar sabendo isso, hein? Vamos ver com o senhor Tranca Rua quais são os pensamentos, os sentimentos e atitudes. Lembrando a vocês, se você não curtir, não se inscrever no canal, tu vai ficar solteiro até o final do ano. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, se achou. Salve, senhor Tranca Rua, agora é sério. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você, essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece, mas você quer saber se vai rolar alguma coisa, né? Os pensamentos ou os sentimentos. Será que essa pessoa tem sentimento por você? E a atitude, o que essa pessoa vai fazer em relação a você? Bom, para você que escolheu a opção número 3 do senhor Tranca Rua, senhor Tranca Rua, mando te dizer o seguinte, os pensamentos dessa pessoa em relação a você é o seguinte, página de copas, fala que essa pessoa aqui, ela pensa em ter um começo criativo com você. Ô Igor, o que seria um começo criativo? Um começo diferente. Essa pessoa já pensa em fazer algumas coisas diferentes que você nunca tenha feito na sua vida. Essa pessoa pensa em te mandar notícias, mensagens, querendo demonstrar algum tipo de sentimento por você. Essa pessoa é um pouco imatura, pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, mas ela vai querer se envolver com você sim. Deixa eu beber minha água. Opa, que delícia. Essa pessoa já pensa sim em se envolver com você, ela pensa sim em ter alguma coisa com você. Eu vejo que logo, logo, ela vai te dar algum tipo de notícia fresquinha que vai te deixar muito alegre. Ela já pensa em te surpreender de alguma coisa. Vai vir algum tipo de convite aí, tá? E também uma possibilidade total de vir algum tipo de declaração da parte dessa pessoa. Ela já pensa em fazer, só que é uma pessoa que ela vai agir devagarzinho, por quê? Porque ela não quer te assustar, porque ela tem medo de perder essa oportunidade. Por isso que ela até demora algumas vezes demais, mas você tem que dar algum tipo de sinal pra essa pessoa poder saber também o que você deseja. Essa pessoa, eu vejo ela tendo algum tipo de estratégia pra poder ter uma vitória assim, por reedição, vir demonstrando alguma coisa, porque ela quer ter alguma coisa com você, mas ela tem medo de te assustar, de parecer que ela só quer sexo, só quer alguma coisa. Ela vai escolher uma direção pra poder agir. Ela tá agindo com sabedoria, ela tá agindo devagarzinho, tá começando com essa amizade, tá vindo que nem mineirinho, devagarzinho, te dando carinho, te dando atenção, querendo renovar a amizade de vocês, querendo uma aproximação, por quê? Porque essa pessoa, ela quer sim ter uma conversa com você, ela quer sim se declarar, ela quer demonstrar a paixão, ela quer agir, gente, ela quer trazer uma harmonia, essa pessoa tá buscando um equilíbrio, ela pensa de uma forma de poder demonstrar pra você o que ela quer, sem te assustar. qual o sentimento dela, Igor, por você? Carta da Justiça, fala que essa pessoa tem a impressão que já te conhece de outras vidas, por quê? Porque essa pessoa, ela já tem sentimentos por você, e por isso que ela vai tomar alguma decisão lógica, com honestidade, porque essa pessoa já te deseja muito, aqui, essa pessoa acredita que você pode ser o amor da vida dela, ela já se imaginou tendo um relacionamento sério com você, ela já se imaginou vocês vivendo como um casal, gente, e aqui eu falo, aqui tem uma chance total dessa pessoa ser o homem ou a mulher da sua vida, existe amor aqui, existe paixão, existe desejo, por isso que essa pessoa tem medo de demonstrar alguma coisa que você pense que ela só quer sexo com você, e não é, tanto que vocês tem uma conexão de pensamentos muito forte, essa pessoa gosta do seu olhar, gosta do seu sorriso, gosta da forma que você mexe no cabelo, essa pessoa te observa muito, tá? Aqui eu falo, logo, logo, vocês vão estar no relacionamento, essa pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos reais. Como ela vai agir, Igor do Céu? Gente, Rainha de Ouros, essa pessoa, ela vai levar segurança e estabilidade afetiva pra você, ela vai se envolver com você, ela vai te presentear, te surpreender, porque ela quer uma relação sólida, e por isso ela vai lutar. Eu vejo aqui que essa pessoa tem um sentimento verdadeiro e vai demonstrar isso pra você. É aquela pessoa que vai pegar os seus problemas pra ela, vai participar da sua vida de uma forma em geral. Essa pessoa vai sempre querer saber como você está, o que você está passando, o que você está precisando, essa pessoa vai sempre te dar esse ombro amigo. Além do amor que ela quer dar, ela vai ser sempre o seu amigo ou sua amiga pra tudo o que vier. Essa pessoa tem a pretensão de te surpreender, tá? Ela vinha fugindo de um envolvimento, estava estagnada porque ela não sabia o que fazer. Ela precisava desse tempo pra ela pra poder saber como vai agir. agora ela teve realmente essa reflexão e ela descobriu que o que ela quer é o relacionamento com você. Ela quer trazer lealdade e felicidade pra você. É um sentimento poderoso, forte o suficiente pra assumir um relacionamento com você. E veja ela lutando para te surpreender positivamente dessa forma que eu acabei de relatar. O senhor tranca-or está abrindo seus caminhos para o amor, tá? Essa amizade aqui vai sim para um nível mais alto. Então, desde já, gente, coloque o seu nome na corrente de oração pro Pai Oxóssi, que a mesa pertence a ele hoje, a energia de Pai Oxóssi. Então, coloque aí realmente seus pedidos, o seu nome na corrente de oração. E agradeça também o senhor tranca-rua pela essa mensagem linda que ele trouxe pra você. Lembrando, tá? É uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua, gente, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos agora para o número quatro. Vamos agora para a opção número quatro. Senhor José Pilintra. Eu... Vamos... Um minutinho só. Só um minutinho, gente. Cinco minutos, que eu estou gravando. Eu ligo, um minuto, só para aí. Vamos, pessoal, agora... Desculpa, eu tive que dar uma paradinha aqui. Vamos lá, pessoal. A opção número quatro agora para o seu José Pilintra. Vamos ver aqui agora com vocês o seguinte. Os pensamentos, o sentimento, atitudes. O telefone tocou, eu fui desligado. Desculpa aí, pessoal. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver aqui a opção número quatro. Bom, vamos lá, seu Zé. Mostra para essa pessoa aqui os pensamentos dessa pessoa. pensamento dessa pessoa em relação a ela. Os sentimentos e a atitude. Vamos ver, seu Zé. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção de cinco perguntas. Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção número quatro, o que seu Zé manda te dizer? Essa pessoa pensa em você bastante, tá, gente? É uma pessoa que eu vejo ela querendo sim fazer uma escolha porque tem sim o sentimento por você. Sete de Paus fala que essa pessoa está tomando coragem para tomar uma decisão em relação a você. E ela vai tomar essa decisão. A carta da Imperatriz fala que essa pessoa aqui ela vai se envolver com você porque ela já pensa nisso. E ela vai sim permitir que cresça o que ela está sentindo por você. Esse envolvimento ela vai querer para a vida dela porque ela te acha uma pessoa especial. O que ela sente por você? Oito de Paus. Sente desejo, sente vontade de estar junto com você e vai demonstrar esse amor por você. já tem apego vem uma transformação aonde vocês vão ter um relacionamento é certo vem uma transformação na vida de vocês essa pessoa vai ser sua ou vai ser seu. Como ela vai agir? Conquistando o seu amor vai trazer uma estabilidade para você para ter sucesso e celebrar o amor de vocês. Essa pessoa para quem sabe que ela tem alguém ela vai se separar e vai te assumir. Compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like.